Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Eu tô aqui de quarentena, demorei um pouquinho, mas voltei. Hoje vou fazer um vídeo diferente, que sempre eu faço de orquídeas e suculentas. Hoje eu quero mostrar a minha rosa do deserto, que tá aqui atrás. Olha que linda gente, tá vendo aqui? Ó, toda de flor, né? Não sei se tá dando pra vocês verem. Olha, todinha, né? De flor, achei muito linda. E o meu berçário tá sempre muito bonito, brotando tudo e vou fazer um vaso quebrado com divisões aqui. Vou fazer de suculenta hoje, né? Sempre eu faço de orquídeas, hoje vou fazer de suculenta. Tá certo que eu tô colocando junto, né? Mas hoje vou fazer só de suculenta que eu vou fazer passo a passo. Eu coloquei aqui nesse vaso quebrado para reciclar, né? E eu coloquei brita e essas duas divisões de caco de telha, né? Então, aqui eu fiz uma terra, então um substrato apropriado para cacas e suculentas e misturei, misturei um pouquinho de humus, né? Para ficar bom, porque o humus é muito bom. Eu coloco uma pedrinha aqui, ó, para não sair, né? Ó, aqui embaixo eu coloquei drenagem, mas aqui eu coloco a pedrinha para não sair o substrato, né? O substrato aqui é muito bom, sabe, gente? Eu compro ele pronto para caco de suculenta, vem escrito assim. Eu acho ele muito bom. E ele é bem fofinho, olha, gente, como que ele é. Ó, tá vendo? Bem soltinho, não suja nem as mãos, né? Então, ó, como é fácil. Então, eu coloquei já as divisões, mas, conforme eu falei, né? É tão gostoso, fácil, prazeroso, sabe, gente? Fazer isso aqui, tão gostoso, mexer com a terra, né? É, eu faço um pouquinho de orquídeo, porque orquídeo eu coloco só em tronco, gosto mais. Já esse aqui, eu gosto no chão mesmo, né? Mas, como eu não tenho, só tenho o piso, então, vai ser, vai ter que ser em vaso, né? Porque, tem pessoas até que cultivam esse coleto em árvores, em troncos, mas, hoje eu vou fazer no vaso mesmo. Vamos ver. Acho que vai ficar bom, tá, gente? Vocês me contem nos comentários, o que vocês acharam. Ó, fazer um arranjinho, né? Um plantio já definitivo, tá, gente? Aqui já é um plantio definitivo, viu? Vou tirar daqui, não. Ó, pronto, é só isso. Viu? A drenagem embaixo, né? Ah, coloquei virmiculita também, tá, gente? É, o produto que a gente compra pra carne suculenta, eu acrescentei virmiculita e acrescentei hummus, tá? Uma mão, assim, cheia de virmiculita e uma de hummus, só. A gente faz mais a olho, né? assim, muito fácil. E eu tô amando, gente, tô gostando tanto, porque, assim, o resultado é rapidinho. Olha, eu coloquei esses dias, olha que bonitinho os filhotinhos, gente, não é uma graça? Olha, eu coloquei essa daqui, também. Outro dia eu mostrei pra vocês, mas tava bem pequenininho, agora olha hoje, como tá grande, não é? Achei tão lindo, tão lindo. Eu queria mostrar a minha rosa do deserto, também, que abriram as flores. E essa aqui, esse coleta que eu comprei, também, gente, cresceu tanto, que eu falei, não posso passar de hoje, mas não. Olha o tanto que ela tá estiolada, tá vendo, gente? Ó, não tá cabendo mais no vasinho. Então, eu falei, eu vou dividir ela aqui, né? Eu vou captar, a gente fala fazer uma captação, né? Aqui, ó, né? Assim, já deixo essa aqui, já deixo, já com um brotinho, né? Umas folhinhas, e ela vai brotar, tá? Essas folhinhas aqui, se eu quiser, também, posso colocar no berçário, brota todos, viu? E essa aqui, como já tá com essa mudinha, continua aqui, já deixo ela aqui. E as outras folhinhas, eu vou ver o que eu faço. Agora, gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui. É, ó, quando for tirar uma folhinha, leva pra um lado e outro, e tem isso aí, que é essa geminha aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo uma geminha aqui? Vê se vocês focam, tá vendo? É isso aqui que faz brotar, viu? Eles colocam no berçário, né? Deixar esse cabinho aqui, pra gente colocar na terra, tá? Gente, mas eu não perco uma folhinha, tá? Todas brotam, todas. Olha que bonitinhas. E eu fico numa felicidade de ver todo dia. Eu venho ter elas, olhar como elas estão. Aí é muito gratificante, sabe, gente? É uma delícia. Tanto a orquídea, como a suculenta, tá? Nós que estamos aqui, agora, nessa quarentena, quietinha em casa, vamos distrair aí com as orquídeas, com as suculetas, né, gente? Vamos fazer isso. Sempre encosta uma pedrinha, que além de ficar bonita, ela ajuda a apoiar a planta. Principalmente essa aqui, que já tá um pouquinho grande, né? Ó, a pedra ajuda, tá vendo? A pedra ajuda muito, ó. E fica bonito, né, a decoração. Eu gosto muito das pedrinhas, eu acho bonitinho. Ó, tá vendo? Coloca assim, ó. É, essa ali, essa aqui, ó, Francisco Bolder. Francisco Bolder, que chama? É um nome assim, gente, nome científico que eu não sei muito, não, tá? Tô aprendendo. Aí, ó, com a geminha que eu falei, tá vendo? Ó, só girar pra um lado e outro, ó, tá vendo? Mas eu não perco uma folhinha. E fica tão bonitinho, tão fácil de, né, de plantar e fizer o resultado tão rápido, sabe? Gente, é muito bom. É uma delícia. Aí eu tenho essa aqui, que é pendente, ó. Que eu acho que eu vou colocar ela do lado. Aí aperta assim, ó, vazinho. Puxa. Ela sai inteirinha, tá vendo, gente? Ó. Sai inteirinha. Tira um pouquinho desse turrão, né? Tira pouca coisa, tá? Tira muito não. Pouquinha coisa. Deixar as raizinhas bem bonitinhas. Não mexer muito na raiz. Mas vai ficar lindinha aqui, ó. Vou colocar ela aqui desse ladinho. Tá vendo? Assim. Vai ficar bem bonito. E a diferença, assim, de tonalidade. Por exemplo, aqui, ó, o verde, sabe, gente? Esse verde, tá vendo? É bem mais verde. Esse é um pouco azulado. Então, é muito bonito. E esse aqui, ó, um outro, então, né? Um verde. Não deixa de ser verde. Mas como ela é de sol, ela vai ficar meio avermelhada. É muito bonitinha. Essa aqui, ó, é aquela que eu falo pra vocês. Quando eu coloco ela no sol, ela fica bem vermelha. Mas ela tem tanto broto, tanto broto, que eu vejo necessidade de fazer, assim, hoje mesmo. Porque eu pensei, não vou deixar pra amanhã. Porque isso aqui tem que fazer hoje. Porque ela tá, né, já querendo mesmo mudar daqui. Porque não tá cabendo mais no vaso, tá, gente? Não tá cabendo mais no vaso. Então, a gente tem que logo mudar, né? A gente procura uma. Já tá bem na beiradinha do vaso. Que não tem mais pra onde ir. Olha o tanto de broto, gente! O bom da suculenta é isso. Elas multiplicam muito rápido, né? Então, essa aqui que eu vou tirar. Já sei, vou retirar essa. Porque essa tá mais fácil. Aliás, todas aqui tá precisando trocar, né? Eu vou trocar de vaso hoje mesmo, tá, gente? Só uma que eu vou mostrar. Mas eu vou trocar todas, viu? Ó, já estão precisando demais de sair daqui. Sabe, gente? Por quê? Ó. Vou fazer captação, não. Vou fazer divisão. Captação. É quando corta a cabeça aqui, ó. Então, eu vou fazer divisão. Ó, vou dividir. Então, aqui, ó. Tira essas folhinhas. Tá vendo como ela tá sentindo, gente? Ó. Tá vendo? Não pode esperar muito. Ó. Eu sei que brota, gente, mas brota. Ela se multiplica muito fácil. E é uma delícia. Eu chamo ela de meus bebezinhos. Meus bebezinhos. É bonitinho demais. Ali. Olha aqui o tanto que já tá nascendo ali dentro. Tá vendo, gente, ó. Entre uma foto e outra. Vocês aí que já tá nascendo. Tá vendo? Olha aqui outra aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Só que o que eu falei. Se não ficar no sol, ela volta a ser verde. Mas coloca no sol, ela sente um certo estresse e fica avermelhada. E que fica muito bonita. Eu gosto muito dela avermelhada assim. Eu acho ela linda, né? Eu vou plantar todas porque não posso esperar mais não, tá? Vai ficar bem bonitinho aqui. Tá até difícil de mexer. De tanta mudinha. Olha, aqui tá saindo duas, três, aqui outra, quatro, aqui outra, cinco, seis. Tá vendo? Aí vocês procuram a frente dela, né? A frente é essa. Então, tá aqui. Tá aqui a frente. Ó. Que bonitinho, né? Uma gracinha. E quanto mais, assim, diferente for os tons de verde, mais bonito fica, tá, gente? Mais bonito. Por exemplo, essa aqui. Francisco Baldo que chama, né? Essa aqui é linda. Ai, todas são lindas, gente. A suculenta é uma delícia. E assim, a orquídea é muito boa. Eu gosto muito de orquídea. Sempre, é, sempre cuidei de orquídea. Sempre que eu falo assim, desde uns, tem uns 25 anos pra cá que eu não deixo os orquídeos. Mas, eu também não tô deixando. Só tô acrescentando, tá? A suculenta. Porque, a suculenta também é muito bom. Vocês cuidar dela, sabe, gente? É igual cuidar de um bebê. Muito bom mesmo. Ó. Bonito, né? Gente, isso aqui é no estantinho. Ai, todo dia, você chega até ela, sabe? Só rega quando o substrato estiver seco, viu gente? Ela já tem muita reserva de água nas folhas. Precisa dizer que elas são as folhinhas verdinhas. Então, só rega mesmo quando tiver seco, tá? Tem essa aqui também, gente. Olha que bonitinha, ó. Posso colocar ela aqui, ó, desse lado. Tá vendo? Tá vendo? Quanto mais enche, mais bonitinha fica. Aí, se não quiser colocar tudo, pode colocar só algum raminho, né? Tira assim só um pedacinho e coloca ali. Também, no instante, ela vai aumentar, né? E o vaso continua aqui, ó. Ó, coloca aqui do lado assim, ó. Vendo? Fica bonitinho. Depois a gente limpa, né? A gente faz sujeira, mas depois a gente limpa tudo. Fica bonitinho. Olha essa aqui, tá vendo? Vou colocar aqui do ladinho assim, pra fazer um arrematezinho, né? Fica bonitinho aqui. Tá vendo? Olha aqui. Aqui, ó. Desculpa o barulho, gente, que não tá tendo jeito. Olha, tem tempo que eu tô esperando o barulho diminuir, mas não tá tendo jeito não, tá? Desculpa aí. Ó, aqui mais uma. Tirar mais essa aqui e colocar aqui. Ó que bonitinho. E é fácil demais, gente. E fica tão bonitinho. Tão fácil, né? Essa aqui também, ó. Igual falei, tava ficando um pouco estiolada porque tava faltando sol, tá vendo? Aí ela vai crescendo, né? Essa florzinha, ó. As folhinhas daqui, gente, tudo serve pra modinha. Aí eu já tirei as folhas, né? E já coloquei no berçário. Agora eu vou tirar essa haste e plantar a haste também, viu? Também vai ser nova a planta. Ah, é muito gostoso, gente. Espero que vocês estejam gostando. Que passem a gostar como eu, tá? Vocês não vão arrepender, viu? Vocês vão gostar muito. É uma delícia. A gente distrai. Esquece esse coronavírus aí que tá todo mundo pondo a gente de cabeça branca. De tanto preocupar, de tanto, né? Esperando aí que as autoridades procuram uma solução pra nós. Que isso passe logo. E vai passar, se Deus quiser. Vai passar logo, tá, gente? Já tá passando. Mas vai passar. Tenha certeza disso. Muita fé em Deus, viu? Tudo vai dar certo, viu, gente? Bastante fé em Deus. Aqui é meus bichinhos que eu gosto de colocar, ó. Lembra como tem esse sapinho? Essa tartaruguinha, que é bonitinha, ó. Achei uma gracinha. Aí vou colocar elas ali no meio. Aqui, ó. Aqui também tem o sapinho. Vou colocar ele aqui, ó. Vai ficar bonitinho aqui perto dessa suculenta aqui. Aqui eu vou colocar um cogumelo. Não, uma joaninha. Aqui é uma joaninha, ó. Tá vendo? O cogumelo eu vou colocar aqui na pontinha, porque ele é menorzinho. Eu gosto desses enfeitinhos. Vocês sabem, né? Eu gosto de passarinho. Tem aqui meu passarinho que eu gosto. Vocês sabem que eu ponho mesmo. Todos os meus arranjinhos eu ponho passarinho. Que eu acho um gracinho. Me lembra muito a infância, gente. Acho que é por isso que eu gosto tanto de passarinho. Olha. Me lembra muito. Nossa. E eu gosto tanto da fauna, da flora, né, gente? Porque as plantas, os pássaros. Eu gosto da natureza em si, né? Tudo eu gosto. Me lembra muito. Eu vejo passarinho assim. Eu vou fazer uma, gente, ali. Que é com peixinho. Eu até já comprei os peixinhos, ó. Tá vendo que bonitinho? Eu vou fazer uma com peixinho, uma lagoinha. Vai ficar bem bonitinho. Comprei tartaruga também. Ó, que bonitinho. Tartaruga. Comprei. Esse vaso não cabe mais nada. Já tá cheio, né? Vem, ó. Sapinho. Que gracinha. Mas não cabe mais. Já tá muito lotado. Vou fazer outros. Aí, os outros que eu fizer, eu mostro pra vocês. E aí, eu mostro pra vocês o resultado, viu? E... Vou colocar também umas pedrinhas branquinhas aqui. E fazer um acabamento. Ficar bem bonitinho, ó. Ó, tá vendo? Vamo ver, ó. Vamo ver. Vamo ver. Opa! Tem um sapinho aqui. Querem pular. Hã? Bonitinho, né? É. Gente, é uma gracinha. É uma delícia fazer esse estragio. Eu conselho vocês a fazer isso. Se esquece um pouco dos problemas. Espero resolver esse... Coronavírus ali que tá esquentando o nosso cabecinho. nós vamos distrair com as plantinhas com as plantas com as orquídeas alguns também que gostam da rosa no deserto tanto é que hoje eu trouxe a minha pra mostrar o quanto tá bonita né então assim, tem muita coisa pra gente distrair, tá gente? porque nós temos que distrair mesmo, né? o problema tá aí vamos aguardar passar, porque tudo nessa vida passa vai passar assim, se Deus quiser enquanto isso, nós vamos brincando aqui com as nossas plantinhas procurando distrair, tá? ai que bonitinho que ficou o vaso, ó espero que vocês tenham gostado ó não ficou bonitinho? é esse clássico, viu gente? é um vaso quebrado mas vai ficar bem bonito na hora que ele estiver bem formadinho né e é rapidinho porque já estão com raiz algumas aqui já estão raizadas teve uma que coloquei esse raiz mas não tem problema não é rapidinho, tá? rapidinho é bem mais rápido que a orquíde né? a orquídea é mais lenta eu acredito a suculenta é mais rápida mas a orquídea também é uma delícia eu não deixo as orquídeas nunca mais hoje eu resolvi fazer mesmo só com a suculenta pra vocês verem que bonitinho e eu quero muito que vocês gostem que incentivar vocês a fazer porque nós temos que distrair, tá gente? não vamos ficar quebrando a cabeça aí com tudo na vida porque o problema existe tá aí o problema mas né? esse vírus aí que chegou aí mas ele não veio pra ficar não só pra passar, tá? se Deus quiser tudo vai ficar bem viu? a gente tem que ter muita fé em Deus tudo vai dar certo viu gente? tudo vai se resolver tenha bastante fé em Deus tá? então é isso fica com Deus tudo de bom quem gostou compartilha se inscreva no canal dá um like viu? e vamos distrair com nossas plantinhas que logo tudo vai passar viu? tudo vai ficar bem fica com Deus tudo de bom tchau